Bom dia a todos. Agradeço ao convite da organização do evento para expor aqui a nossa experiência, que eu selecionei como docente, como pesquisador, alguns pontos como reflexão. E eu entendo que eu vou estar representando um grupo de pesquisadores e docentes que, como eu, trabalho com pesquisa clínica há algum tempo, e, sendo pesquisa clínica em uma escola nacional de saúde pública, onde nós temos essa dualidade pesquisador e docente, está frequentemente ligada aos problemas de pós-graduação. Então, me pareceu, nessa reflexão, nessa apresentação, iniciar com o que seria uma referência para nós. Quer dizer, como profissionais de saúde coletiva, a gente está buscando trabalhar sempre com os processos decisórios que tenham base em evidência científica. Então, é esse o mote da apresentação, porque nós entendemos que uma boa parte da evidência científica de que a gente está falando provém de pesquisa clínica, e aqui o entendimento de pesquisa clínica, que pode variar, talvez com o que eu vou apresentar ele possa abarcar um número maior de pesquisadores do que a Sheila se referiu. Eu vejo na plateia algumas pessoas que, mesmo trabalhando com ensaio clínico randomizado, trabalham com pesquisa clínica. Eu estou vendo a Marisa aqui, que trabalha em um grande projeto que, no meu entender, constitui pesquisa clínica. Então, também me pareceu necessário pontuar, para essa apresentação, o que a gente faz nas disciplinas e no que a gente trabalha com a missão da escola, que é ensino, pesquisa, e ensino é em pesquisa. E, nesse sentido, a gente busca referências, por exemplo, para essa chamada evidência científica, que pode ser hierarquizada segundo o grau de validade interna, e aqui eu já começo a trabalhar com categorias, que é a forma como nós apresentamos aos nossos alunos, que é uma referência bastante conhecida, essa hierarquia é uma simplificação didática, porque coloca sempre acima revisões sistemáticas, ensaios clínicos, e isso não é sempre necessariamente assim. Mas aqui é só a ideia de trazer o subconjunto dos estudos científicos, onde a gente tem pesquisa clínica mais fortemente representada, que são os ensaios clínicos e revisões sistemáticas, mas também em estudos de costo, do caso controle, e outros desenhos, não necessariamente de intervenção. Então, se a gente entende o objeto da pesquisa clínica de uma forma mais ampla, como está dito aqui, a gente consegue reconhecer, nas nossas atividades aqui, de pesquisadores e docentes, um volume, uma produção, um volume de atividades bastante mais abrangentes do que a gente enuncia ou a gente apresenta. Então, a ideia aqui é que nós trabalhamos nas disciplinas e nas teses, na orientação de teses e dissertações, com uma pesquisa clínica fornecendo a base de evidência científica para as práticas em saúde. E aqui, o título da apresentação estava só Estrito Censo, Mestrado e Doutorado, mas eu me dei conta que a gente também trabalha no Lato Censo, Especialização e Cursos de Atualização. Nós também trabalhamos com pesquisa clínica, não na produção de pesquisa clínica, não necessariamente na organização de estudos de pesquisa clínica, mas na leitura crítica, na utilização dos resultados desses estudos clínicos, pesquisa clínica. Então, na nossa pós-graduação, a gente privilegia as aplicações. E aqui é bom a gente lembrar, principalmente aos nossos convidados de outros países, que nós temos unidades da Fundação Oswaldo Cruz que são, por natureza, por vocação, mais dedicadas à pesquisa clínica, como o Instituto Nacional de Infectologia, que já foi mencionado aqui, o Instituto Fernandes Figueira, que são unidades, então, que trabalham com atendimento de pacientes, e, portanto, eles também realizam pesquisa clínica, só que com uma ênfase um pouco diferente daquelas que nós organizamos aqui. Lembrando que a Escola Nacional de Saúde Pública tem uma unidade, tem um departamento, tem dois departamentos que trabalham, ou três, que trabalham com pesquisa clínica, que eu estou revisando aqui, o SEST, o Hélio, o Centro de Referência, o Fraga, que trabalha com pneumopatias de interesse sanitário, e temos a unidade, é um centro de saúde escola. Então, esses seriam os departamentos da Escola Nacional de Saúde Pública que têm atividades clínicas e que executam estudos clínicos, pesquisa clínica, também porque têm alunos de pós-graduação. Mas eu diria que a ênfase dessas várias unidades e departamentos pode ser um pouco diferente. E aqui eu caracterizo isso com exemplos. Então, nós temos, no primeiro caso, uma tese de doutorado, e isso é um exemplo que não tem nada de especial. Eu pincei um exemplo no qual eu estive envolvido, mas existem muitos outros projetos em curso, ou já concluídos, que fazem alguma analogia com essa situação que está retratada aqui. Então, o Instituto, o Fernandes Figueira, que, para quem é de fora, é da área materno-infantil, e que esse foi um estudo clínico, um ensaio clínico randomizado, feito no contexto de pós-graduação, mas uma pós-graduação mais direcionada para a clínica. Então, não tinha, embora toda a investigação, toda a pesquisa pesquisa deva defender como relevância para a saúde pública, mas alguma aplicação e as implicações para a saúde pública, o treinamento e todo o contexto desse programa de pós-graduação é um pouco diferente do exemplo que está abaixo, que também foi executado. O primeiro caso era uma hematologista. O segundo caso era uma endocrinologista que dirigiu o programa de controle de rastreamento de neonatal e que fez a avaliação desse programa. Então, eu só quis chamar a atenção com esse exemplo que, mesmo nesse contexto de uma avaliação de um programa, essa pesquisadora aqui teve que prestar contas e teve que, no seu trabalho de tese, analisar questões que dizem a respeito à pesquisa clínica, porque esses métodos que são usados para rastreamento de hemoclombinopatias, hipotiroidismo, infinicetonúria neonatal, eles têm que ter base em evidência científica e essa evidência científica teve que ser apresentada e analisada e exposta para dar sentido à avaliação desse programa. Então, aqui é só o contraponto, só o contraste entre duas situações de duas unidades e dois programas de pós-graduação que trabalham com evidência científica produzida por pesquisa clínica com perspectivas um pouco diferentes, porém complementares. aqui um outro exemplo onde é impressionante quando a gente olha o quadro de avisos das nossas teses de mestrado e doutorado aqui na Escola de Saúde Pública, a abrangência do que cabe em saúde pública, a variedade, a diversidade. E aqui está um exemplo, no primeiro caso, duração da imunidade de humoral pós-vacinação contra a febre amarela em crianças. Então, esse foi um estudo clínico, não foi um ensaio clínico, foi um estudo observacional, mas que tinha uma motivação, foi um estudo que foi inspirado em uma pergunta de um programa de imunização, executou um estudo clínico e devolveu um resultado, uma produção com uma aplicação direcionada a uma pergunta de pesquisa formulada para um programa de imunização. Então, novamente, um exemplo de como aqui, num programa de pós-graduação em saúde pública, a gente abarca, a gente acolhe perguntas e processos de pesquisa bastante diferentes, todos eles tendo em comum as aplicações em saúde pública. E, no exemplo abaixo, que foi um estudo observacional, um estudo caso-controle, mas que também teve a inspiração num problema de saúde pública e também buscou devolver para um programa de saúde pública de maneira não necessariamente uma aplicação direta, mas, às vezes, a gente está lidando com aplicações indiretas. Nesse outro primeiro trabalho aqui, também foi um outro exemplo de um estudo, esse sim, um estudo randomizado, um estudo clínico mais típico, também inspirado num problema de saúde pública, numa pergunta de pesquisa e financiada, inclusive, pelo Ministério da Saúde, que virou uma tese de mestrado. Essa é uma situação mais rara, que vira uma tese de mestrado. Por isso que eu botei aqui, inclusive. E que, depois, virou uma recomendação do Ministério da Saúde. Então, eu gosto sempre de apresentar esses estudos aqui, numa escola nacional de saúde pública, como exemplos de situações em que a gente trabalha com pesquisa clínica, vislumbrando aplicações. Esse exemplo, mais abaixo, também, ele teve uma, foi um estudo clínico típico, randomizado, inspirado também num problema de um, não era um programa de saúde pública estruturado, mas era um serviço que lidava com um problema de saúde pública e que a pesquisadora, que era uma médica que atendia, também buscou, trabalhando no cenário, enfim, da pesquisa dela, devolver uma resposta para atendimento clínico que tinha implicações para essas ações de saúde. E eu também peguei esse exemplo porque ele trabalha com um fármaco e aqui era um fármaco já licenciado para uso e que essa utilização era era diferente daquela que era preconizada, que estava na bula. Então, era um antidepressivo que o pesquisador propôs como um estudo acessório. nós vamos recuperar esse exemplo mais adiante pelas implicações éticas que ele pode ter. Mas, nesse momento, eu complementaria esses exemplos de estudos e trabalhos que nós temos aqui nessa instituição e, novamente, eu insisto que isso que eu estou apresentando é pinçando exemplos que estão representando uma variedade enorme de estudos que são feitos nessa instituição, e que têm essas características em comum. E, aqui, eu pesquei até na esperança de que o Rodrigo, o nosso vice-presidente, se estivesse aqui, talvez estivesse mais a falar sobre pesquisa translacional, porque a Fiocruz tem um programa de pesquisas translacionais que é bastante diversificado, tem uma variedade. eu coloquei nessa última linha, que é uma das linhas de pesquisa translacional, que é em promoção de saúde, mas existem várias outras, e eu pincei essa porque essa nos afeta mais diretamente aqui na Escola Nacional de Saúde Pública. E, pegando aqui na primeira linha, aqui foi uma pesquisa que foi já inspirada, já teve esse mote, essa dedicação a ser uma pesquisa translacional, ou seja, já orientada para essa aplicação, já desde uma pesquisa clínica, era no Estudo Fernandes Figueira, com o Banco de Leite Humano, e com essa ideia de que tinha uma aplicação já vislumbrada e já apresentada, inclusive, como pesquisa translacional. O que eu acho que tem tudo a ver com essa linha que a gente persegue aqui na ESP, embora nem sempre a gente apresente como pesquisa translacional, ela, na essência e no espírito, ela está plenamente alinhada com essa ideia das aplicações. Bom, eu falei de pesquisa e pesquisa em pós-graduação, e agora eu vou falar um pouco mais do ensino propriamente dito, ensino em pesquisa. Então, nós temos as disciplinas de pós-graduação, tanto as de lato-sensu, especialização, quanto aquelas de mestrado e doutorado, contemplando métodos e resultados de pesquisa clínica, com os enfoques que são, obviamente, diferenciados dependendo do nível de aprofundamento. Então, quando a gente está falando de especialização, a gente está, de certa forma, trabalhando com um nível de aprofundamento menor nos métodos, não nas aplicações. Então, eu me dei conta que esses conteúdos relacionados à pesquisa clínica, ainda que não estejam apresentados dessa forma, eles estão lidando com a pesquisa clínica em várias dimensões. Então, a que é mais comum, a mais frequente, eu diria, obrigatória, mandatória para nós, é a leitura crítica da literatura em saúde pública, independente dos temas de tese e dissertações, mas que estão utilizando material que foi produzido em pesquisa clínica e, portanto, nos força, nessa função docente, a estar lidando com uma leitura crítica, uma avaliação crítica. portanto, o conhecimento que a gente passa para os nossos alunos é de que, não necessariamente a gente vai estar ensinando a fazer pesquisa clínica, mas a gente vai estar lidando com os métodos que instrumentalizem os alunos a fazer uma leitura crítica desses resultados que eles vão ter que revisar e usar nas suas teses dissertações. Obviamente, aqui a gente está sempre trabalhando com a ênfase na avaliação da validade interna dos estudos. E aqui eu dou exemplos disso. Começo com o curso sensulato. Então, esse é um curso. Não tem nada de especial, é apenas um exemplo de vários outros que acontecem nessa instituição e provavelmente trabalham de forma análoga. Então, prevenindo doenças crônicas não transmissíveis, tabaco, álcool, inatividade física e alimentação inadequada. Então, nós tivemos que fazer considerações sobre a análise da evidência científica para intervenções. Então, que intervenções são essas? Então, quando o plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis que o Brasil adotou, e é um plano maior, é um plano internacional da Organização Mundial de Saúde, ele enuncia, e eu tirei aqui o extraído do texto exatamente como ele está, e ele menciona baseado em evidências, que é o trecho sublinhado. Então, essas evidências, essa base de evidências tem que estar explicitada, no sentido de que não basta se ter uma base teórica ou pressupostos ou uma experiência não necessariamente empírica, declarada, é preciso desenvolver e apresentar quais são essas bases de evidência, e aqui, nessa disciplina, nós enfatizamos isso com vários exemplos, e eu lembro que eu não coloquei aqui o slide, mas lembro de uma onde a gente diz que, se existem evidências empíricas de que o consumo de sódio está envolvido na etiologia de hipertensão, e se, com base nisso, a gente é capaz de propor programas de redução de consumo de sódio como um programa de promoção da saúde, portanto, para além das ações especificamente de saúde, para ações intersetoriais, nós devemos ser capazes de demonstrar evidências de que isso tem um impacto, um impacto previsto, desejado, e depois verificável empiricamente. Então, nesse curso, nós apresentamos experiências internacionais de outros países onde, e eu peguei esse exemplo de redução de sódio, mas ele existe para muitas outras áreas de intervenções em saúde, novamente, com base em evidência para propor a intervenção e depois para verificar o impacto dessa intervenção. Então, essa é a ênfase que a gente dá num curso que é um curso de atualização, ele não tem grandes ambições em termos de instrumentar aos egressos com mais uma compreensão da necessidade de buscar evidências empíricas que fundamentem as ações e as intervenções. em um outro programa aqui já uma intervenção que foi um programa de saúde pública e eu gosto desse exemplo porque ele não é muito frequente onde a verificação e o estudo foi um estudo randomizado foi direcionado especificamente para verificar o impacto de uma intervenção em saúde pública que acabou sendo retirada porque esse estudo foi um estudo clínico uma pesquisa clínica que demonstrou que essa intervenção não tinha impacto. Então, esse é um material que nós usamos nas nossas disciplinas gerais não só de mestrado doutorado mas também de especialização para mostrar da necessidade de estar sempre demonstrando buscando evidência empírica. Então, embora não seja apresentado dessa forma eu reconheço que nas nossas disciplinas gerais de epidemiologia e mesmo fora da epidemiologia nós temos vários conteúdos do domínio da pesquisa clínica que nem sempre são apresentados como tal e aqui eu dei um exemplo reprodutibilidade e acurácia de testes diagnósticos instrumentos de coleta de dados delineamento de pesquisa e aí alguns que são tipicamente mais típicos de pesquisa clínica como os que estão mais no final dessas linhas revisão sistemática e metanálise mas outros também que lidam com efetividade e eficácia de intervenções então aqui também para dar mais um exemplo que é o que a gente tem trabalhado mais em um dos programas dessa instituição que é o programa de pós-graduação em epidemiologia em saúde pública nós temos uma disciplina que é de epidemiologia e em epidemiologia dois conceitos e métodos reparem que os tópicos aqui eles estão sem forte orientação nos exemplos nos exercícios que são do domínio da pesquisa clínica embora nem sempre sejam apresentados como tal e reparem que a última linha eu grifei inclusive com uma investigação de surtos de doenças porque existe uma tendência a designar alguns conteúdos de pesquisa clínica em epidemiologia como epidemiologia clínica que é uma designação que causa alguma que é controvertida mas que quando a gente lida com a investigação de surto fica bem claro esse contraste investigação de surto seria uma epidemiologia de campo em contraste com a epidemiologia clínica e a gente então falando dessa forma fica se sente autorizado a trabalhar com apresentar muitos desses conteúdos como epidemiologia clínica e em pesquisa clínica então que é justamente o que está aqui nesse primeiro parágrafo são as aplicações específicas do método epidemiológico em pesquisa clínica que alguns autores se sentem autorizados a definir isso como epidemiologia clínica esse segundo parágrafo de certa forma nós já vimos que epidemiologia clínica permite a ferição da curaça dos desfechos de interesse e a mensuração de eficácia e efetividade das intervenções em saúde e é aqui que a gente reconhece uma interseção de pesquisa clínica saúde coletiva e ensino de pesquisa clínica em saúde coletiva aqui também é só para dizer de que maneira a gente trabalha com essa ênfase na validade interna dos estudos de intervenção e estudos observacionais pegando um dos temas que é sim pesquisa clínica numa outra dimensão que é meta-análise revisões sistemáticas e meta-análise de estudos clínicos e nesse nesse contexto a gente dá uma forte ênfase ao reconhecimento dos vieses dos erros é na verdade a gente pode chamar isso de ameaças nem sempre é erro o confundimento está incluído por alguns autores como viés mas como ameaças à validade interna dos estudos também novamente é só um exemplo das formas como a gente trabalha no ensino de pesquisa em saúde pública no contexto nesse contexto de pós-graduação e aqui um exemplo também de como nas divisões sistemáticas nós trabalhamos eu peguei esse exemplo para fazer um link com o que vem a seguir então ele também não tem nada de especial a não ser o argumento que eu vou introduzir é o seguinte esse aqui é uma das fontes de viés que está apresentada pela colaboração Cochrane que é uma referência importante em revisão sistemática e que é muito cuidadosa muito minuciosa em relação a avaliação crítica dos estudos clínicos que são sujeitos que são submetidos à revisão sistemática e depois que são sumarizados com o sem meta-análise então aqui é o relato seletivo então esse aqui é um instrumento de análise de risco de viés que está bem estruturado num documento dessa revisão Cochrane então nós temos é os a revisão o relato seletivo dos com medidas seletivas de desfecho ou com análise múltiplas para a busca de resultados desejados bom porque então que eu selecionei esse ponto esse era o ponto que eu até tinha provocado disse que era uma provocação para a Ângela porque não é uma questão que aparece com frequência mas ele é mais do território da regulatório e ético embora não apareça tão com a densidade que me parece que deva ter para nós as fontes de financiamento a gente tem que informar num protocolo de pesquisa mas na hora que a gente tem que submeter para publicação nós temos que ser muito mais e até antes da publicação nós registramos nas plataformas de registro de ensaios clínicos e de estudos clínicos não randomizados e também nas revisões sistemáticas que a gente tem que registrar conflitos de interesse então nós temos que dizer de onde provém os recursos que no caso da pós-graduação frequentemente provém são recursos próprios é o tempo e a dedicação dos orientadores e dos alunos de graduação eventualmente com bolsas dos órgãos de fomento CAPES FAPERG CNPQ DCIT PNI e com copatrocínio da indústria de fármacos imunobiológicos então recuperando um dos estudos que nós mostramos que foi aquele do Nefazodone que foi um ensaio clínico feito foi uma situação em que nós tivemos que contar com o copatrocínio do produtor daquela indústria que que produz o Nefazodone e já entrando num território que a gente imaginou que pudesse nos restringir as liberdades em relação ao protocolo e ao depois a apresentação dos resultados não foi o caso isso não ocorreu a indústria nos deu o placebo mas não interferiu nesse processo nem sempre é o caso nós tivemos outras instâncias e por isso que eu citei biomanguinhos como uma unidade técnica da Fiocruz que é um copatrocinador frequente porque é um produtor de imunobiológicos que a gente tem que submeter a testes clínicos e que pelos acordos de transferência de tecnologia pode estar amarrado a outras indústrias em termos de algumas restrições então eu dou o exemplo de uma um estudo clínico feito para um teste diagnóstico e que estava sendo desenvolvido como um desdobramento de um acordo de transferência de tecnologia de uma grande indústria privada farmacêutica e que virou uma tese de doutorado e que para já desde da tese do protocolo já nos impunha algumas restrições contratos então era uma visão muito comercial a qual nós não estamos acostumados e que nós estranhamos que uma empresa estrangeira externa comercial pudesse de alguma maneira nos aplicar restrições na academia foi de certa forma um choque bom isso foi depois trabalhado e resolvido e isso tudo se resolveu não houve um maior problema de qualquer maneira eu estou mencionando aqui porque essa é uma questão que nós na academia nem sempre eu digo nós e pode ser que seja mais uma limitação minha de um pesquisador de uma instituição pública que não estava tão familiarizado com essas possibilidades de amarras de restrições bom e aqui um outro dobramento disso já nas revisões sistemáticas nós temos já regras muito bem estabelecidas internacionalmente que nos obrigam a declarar a explicitar os as fontes de financiamento não só e aqui eu estou lidando com uma revisão sistemática eu tenho que dizer quem foi que financiou a minha fonte a minha revisão sistemática mas tenho que também na revisão sistemática buscar em cada estudo que foi selecionado para aquela revisão sistemática quais foram os financiadores e se os conflitos de interesse estavam declarados estavam explicitados e aqui eu lembro também de uma situação em que a fonte de financiamento era a organização panamericana fonte de financiamento de uma revisão sistemática feita era a organização panamericana de saúde mas pelo fato de eu ter alguma colaboração com biomanguinhos que é essa unidade da Fiocruz que produz vacina isso já tinha um indiretamente algum grau de conflito de interesse porque biomanguinhos tem acordo de cooperação tem transferência de tecnologia com produtores privados da vacina de uma vacina que nem era aquela que nós estávamos revisando então reparem como é que existe uma série de sutilezas de nuances que as empresas comerciais estão muito atentas então nós fomos cobrados nessa publicação esse estudo patrocinado pela Opas com vacina nós fomos cobrados em relação a transparência de pesquisadores que por serem da Fiocruz e pelo fato da Fiocruz ter uma unidade envolvida com a coisa de transferência de tecnologia as empresas privadas que sentiram de alguma maneira contrariadas os resultados do estudo cobraram uma declaração mais detalhada do que seria um conflito de interesse e aqui tem exemplos na literatura de que por que isso é tão importante isso não é uma sutileza existem evidências empíricas de que as diferenças no relato das análises de algumas companhias os relatórios internos eles podem diferir do que é publicado portanto pode haver um viés de publicação pior do que isso existem evidências de relato seletivo e eu me reporto aquele exemplo que nós demos da Cochrane tem um dos elementos do julgamento da qualidade do relato da publicação é o perigo que existe no relato seletivo feito pela indústria farmacêutica que busca então dar destaque aos resultados que interessam eu não estou aqui querendo demonizar a indústria farmacêutica ela tem um papel importante fundamental na produção de conhecimento científico não se trata disso se trata de nós na academia porque estamos discutindo métodos e formando pesquisadores de termos a responsabilidade de trazer essa discussão que está dada está posta está publicada na literatura então eu poderia concluir essa fala eu já extrapolei meu tempo aqui dizendo que o ensino e pesquisa em saúde coletiva destaca esse papel essencial da pesquisa clínica na produção de conhecimento científico necessário para influenciar políticas de saúde e que as iniciativas como esse fórum eu vi como uma oportunidade de perceber essa integração de uma maneira mais aprofundada da pesquisa clínica no ensino e pesquisa em saúde coletiva obrigado obrigado